No-e-ru! Empregado e treinamento. Vá até os arredores de Mondstadt. Eu espero que não precise... É, tipo, de personagens pra luta e tal. Porque eu fiz a equipe aqui só com o viajante e ela. É... E se tiver que lutar, eu vou tá lascado. Porque ela tá nível 30. Viajante tá 90, mas não tá com nenhum artefato. Nem nada upado, então... Enfim, espero que não tenha luta. Eu acho que vai ser bem legal essa missão. Porque ela tem uma parte 2, né? E pelo que eu entendi, é meio que mostrando... Ela se tornando cavalheira. Tipo, os passos, né? Até lá. Tô bem curioso pra ver isso. Eu gosto muito da Noelle. Ela é um personagem que eu... Acho bem... Massa o design. E a personalidade dela, do que eu já vi das vozes. E ela tá bem ali. Ô, chuva é fogo, né? Não é pra chover no dia desses, não. No dia desses é pra tá... Coisa linda, né? Ok, agora está um belo dia. Um dia perfeito pra encontrar... Esta garota maravilhosa. Essa cavaleira, né? Com todo respeito, claro. Os cavalheiros de Favones têm empregadas. Isso é uma veste de cavaleira empregada. É, de fato, é... Tipo, a roupa dela é meio que uma mistura, né? De uma empregada e uma... Cavaleira. É bem interessante. Ela é tão fofa. Treinamento de cavaleirismo. Acho massa esses emojizinhos que aparecem no canto. Tipo, o coraçãozinho dela se partindo. Porque ela não passou ainda. E... Ah, sim. Outra coisa. Eu sei um pouco da história dela por conta do evento que teve recentemente. É... De poesias. Que participou a Ruta, o... O Venti. Aí foi ela e o Mika de Montestat também. Então deu pra saber um pouco dela ali também. Aí foi bem legal. Ela quer fazer um balão coelho? Ela quer fazer um balão coelho? Ela... A cavaleira das fáceis é a Klee, né? Ela... Ela foi pedir... Conselho pra Klee. A Klee só deve ter explodido tudo. E a Tenta Mestre de Anos colocou em confinamento depois disso. Você é muito trabalhadora. E a Tenta Mestre de Anos colocou em um balão coelho. Vou te perguntar. Nem eu. Com certeza Sabe, não há problema em não ser uma cavaleira Claro, por onde você quer começar Nossa, essa opção aqui quebra tudo o que ela acabou de falar Ela, não, meu sonho é se tornar uma cavaleira Olha, você não precisa ser uma cavaleira, tá ligado? Que opção é essa? Claro, por onde você quer começar? Pode dizer Deveres como empregada, treinamento de cavaleira Tô curioso sobre onde que ela atua como empregada Se é lá na sede dos cavaleiros Não me lembro, eu acho que é, na verdade É É Preparar o tapa-olho do Caia Pra quê? Como assim? De falta força, de falta descanso Força não, é um pouco de descanso mesmo Só que como é que ela vai descansar, né? Olha essa impressão dela, velho Isso aqui dá vontade de tirar um print, não tem nem como Eu tirei aqui porque não tem como Maravilhosa, maravilhosa Noelle Top Fofura e Gentileza e coração maravilhoso e tudo Eu amo ela Eu ainda Mais no futuro vou montar ela como Main DPS de uma equipe Eu sei que ela ganha Dano pela defesa, né? Então vai ser bem massa Porque ela vai ter uma defesa muito alta E por consequência o dano muito alto Vai ser Vai ser top Eu vou fazer isso Uma cavaleira de verdade também precisa de descanso suficiente Verdade Apesar de entender que Eles por serem cavaleiros e precisarem proteger o pessoal e tal Terem seus deveres Eles vão ter menos descanso que pessoas normais Querem ou não E isso que ela tá falando eu entendo também Tipo, na vida real no caso Ter várias responsabilidades e você Pensar que descansar É uma perda de tempo Porque você poderia estar fazendo alguma coisa pra se aprimorar mais É bem interessante isso aqui Eu entendo tanto ela Descansar eventualmente permite que você treine ao seu máximo Se você estiver muito ocupado Não terá tempo para refletir sobre si mesma Tecnicamente essa primeira opção é verdade Que você vai poder Meio que tá revigorado E dar tudo de si Até talvez Meio que Ter uma eficiência maior Mas essa opção aqui também é interessante Tipo, você estiver muito ocupado Não tem tempo para refletir sobre si mesma Não sei qual escolher As duas são muito boas Só que pra ela Acho que é melhor essa primeira opção aqui Já que ela quer Tipo, passar e Se tornar mais forte Acho que essa aqui A opção ali No caso de Lisa Creio que é porque ela gosta de descansar Falando de chá Vamos tomar um Vamos tomar um chá Ah, é tão legal, véi Eu amo essas missãozinhas de encontro, véi Eu ia dizer isso Eu ia dizer isso Não prepare Não preciso preparar dessa vez Eu preparo um pra você Que bom que Ela já Quer dizer, que bom que a gente falou isso pra ela, né Chegamos Noel 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 Ela é corada Ela é, exato A voz dela é tão boa Tão boa Parece um ASMR Nossa Nessa área Eu não tenho experiência E eu tenho experiência Não acabei de dizer que ia fazer uma pausa Certamente farei o meu melhor É tipo Eu acho meio chato Ignorar assim Só a pessoa e pronto Não, vai Eu vou ajudar ela Farei o meu melhor Também porque a Noelia pediu, né Pra ela eu faço Vamos analisar a situação Primeiro Pra isso aqui Eu vou ver o que ele vai dizer No caso O que eu vou dizer, né Mas Pra isso aqui Eu diria que a resposta Seria Comunicação Chegar e falar Olha Eu não tô Muito bem Porque você tá me enganando sempre Enfim Talvez o tanto de papo furado o tempo todo Faz o Queen sentir que Bea não tem nada de importante a dizer É Isso é meio Se a pessoa é importante pra você Você vai escutar até o papo furado o tempo todo Mas Eu não sei, né A relação dos dois Como é que é Essa possibilidade Não tem Talvez Não tem O interessante é, enquanto isso, tem um cara ali atrás, jogando dentro da fonte, jogando água, assim, pra cima. Hum. O que importa é a intenção, então, se você tiver a intenção boa, parece que você é uma merda. Mas aí na outra ele diz, não, o presente transmite a intenção. Cara, eu acho que os dois estão certos, pior que realmente os dois estão certos. Apesar de que, não, não sei, o primeiro é o que importa é a intenção. Mas sei lá, é bom você enviar, às vezes, né, se você tiver quando você usa um presente que a pessoa gosta, então, eu acho interessante isso. Bora pra esse vídeo. Sim, eu também pensei assim. Ah, tem várias rosas, né? Hum. Rosas e coisas feitas à mão parecem amos agradáveis, mas vamos pensar no que Queen poderia gostar. Pera aí, eu li Bardos, né? Uns quatro bêbados de... Bêbados? Vamos. Mais uma boa. Um vinho, talvez. Mas essa moça aqui não vende vinho, não. Tem onde eu sei. Pera aí, quase nunca. Quase nunca? Noelさんはいつも一人で仕事を終わらせますので、次々に仕事を受けて、あまり休憩している時間もないみたいなんです。 はぁ... Noelさん? もう子供じゃないんですから、もっと自分のために時間を使わないと、将来後悔しますよ。 Deitem, deitem. Mesmo sem presentes, hoje ainda é um dia a ser celebrado. Na verdade, estamos aqui para ajudar outra pessoa a escolher um presente. Na verdade, estou aqui para comprar um presente para a Noel. Nem é por isso que a gente está aqui. Ah, para, a gente... Ah, a gente pode ter, vai. Começa com... Exatamente, ainda não. Começa com a amizade. Parece que você tem prazer nesse tipo de coisa, Marjorie. Sim,まあ,半分は信じてましたけどね. それに Noelさん,誰かに背中を押されないと前に進めない性格ですので... しかし,相変わらずこういう方面のことは全くダメですね。 私はただ... そういうことで、騎士の修行に支障を起こしてはいけないと思っているだけです。 Ah, sé. Ela preso as responsabilidades dela. もう,困ったものです. まだやるべきことがあるというのに... はい,はい. もうからかうのはやめます. それで... なるほど. Pude, esse é o que eu vou. Beya-sanの代わりに, Queen-sanにプレゼントを... Sim. それでしたら、新しい商品が2つに貼ってますよ。 ひとつは特製表品。 もうひとつはリスの木ぼりです。 特製表品は良質なシュキで、 お酒を長時間冷やすことができます。 リスの木ぼりは、 置物として、 お着物として、 Queen-sanの屋台に置いておくのも悪くないと思います。 シュキと置物、どっちにしますか? お酒を長時間冷やしておくのも悪くないと思います。 早速、お酒を狙いさまで行くのも悪くないと思います。 いい感じです。 ちょっと見てみましたね。 Isso é meio fogo, mas eu gostei, eu gostei, eu sou romântico. Não, não tecnicamente. Meu Deus, não pode ser. Meu Deus. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Eu me deixei, bea-sama. Eu acho que Cabo de Juramento é aquele local bem alto, né, que tem até um casal já lá, ou não? Eu acho que Cabo de Juramento é aquele local bem alto, né, que tem até um casal já lá, ou não? Não. Não, eu acho que o que tem um... Na real, acho que sim. Eu acho que sim. Eu lembro que tem um casal em algum desses picos aqui de Mondestead. Eles ficam sentados. Olha aí, o sol ali, bonitinho, tem até celeste. Ah, hoje, com certeza. Só que eu acho que eu não estou com a câmera equipada. Calma aí, onde é que é? Eu esqueci aqui. A câmera que eu tô vendo ali, eu acho que não vai funcionar. Tá, bora lá. Acho que foi. Cabo das estrelas? Ah, é a outra ponta ali, né? Eu acho que é naquela lá que tem um casal mesmo. É. Calma, acho que aqui é melhor. Pode deixar que eu vou botar de noite. É aqui mesmo que tem um casal. Aquele carinha ali é o, se não me engano, o segurança deles, né? Alguma coisa assim. Ou eu tô completamente maluco? Mas eles não estão sim ali. Bonitinho. Tirar a foto do casal aqui? Rapaz, desses pontos aqui até agora eu gostei desse aqui que a gente foi agora. Origem do vento. É bonito, mas sei lá, é muito plano. Acho que um penhasco assim é mais romântico, olhando pras estrelas, mas não. E agora que ela falou, essa Veneça que ela citou aí. Eu comecei a ler o mangá hoje de Genshin Impact, aí eu sei quem é essa Veneça. Eu nem me liguei. Eu acho que já falaram isso, que aqui tem relação com a Veneça. Mas só agora que eu ouvi o mangá que eu me liguei. Tá, eu tô indo pro lugar errado. Tava confundido. O que eu tenho na foto? Eu, a Noelle e a Paimon. Fotografa a paisagem que tenha um rio. Que tenha um rio, árvores. Enfim, acho que essa paisagem é mais ou menos aqui, né? É, ok. Bora, bora, bora. Oi, Bea. Penhasco das Estrelas, origem do vento ou cabo do geramento? Eu falei, eu prefiro Penhasco das Estrelas. Droga, é verdade, esqueci que já tem um casal lá. O que é isso? É só o Saberão. É só o Saberão. Ah. Eu vou te dizer que você vai te dar uma palavra. No cabo do juramento, né? Onde está o clima? Onde está o clima? Onde está o clima? Quando está escrito o clima? Quando está escrito o clima? Não sei. Quando está o clima? Eu estou encontrando uma coisa. Onde está o clima? Onde está o clima? Onde está o clima? Onde está o clima? Ah! Meu Deus! Não se preocupe com isso. Gostei. Você gostaria de ir lá comigo? Eu vivi para essa opção. Toma! Uhum! Pense nisso como a nossa última pausa do dia. Sim! Entendi. Adorei, adorei. A música. A música de Monistair é tão calminha. Até eu respirei fundo. Você pode vir aqui sempre que quiser, sabe? Comigo. Isso não é cansativo? Então essa é a responsabilidade que você coloca sobre si mesma. Você já possui as maiores qualidades de um cavaleiro. Ajudar os outros a ter a maior qualidade de um cavaleiro. Tenho certeza que teria. Ok, ok, ok. Que bonitinho. Você sabe o significado de uma rosa? A gente pode repetir essa memória aqui, não se preocupe. Eu lembro que fui lá agora em Fontaine que eu aprendi sobre o significado das rosa com a Linete. Que o Linete deu pra gente, não foi? Ai, que coisa mais linda. Hum, esquece. Será que na parte 2 ela vai descobrir e vai falar pra gente? Por favor, Genshin, torna essa rosa um item no meu inventário pra realmente eu lembrar. Por favor. Tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Olha isso aqui. Olha essa... Nossa. Não, ei, ei, ei. Para, para, para. Olha essa foto, velho. Isso aqui vai ser a thumbnail do vídeo. Não tô nem aí... Quer dizer, eu não sei as outras, né? Mas olha isso, velho. O significado das rosas existe apenas em nosso coração. Eu amei infinitamente esse negócio aqui, a missão inteira. Enfim, bora ver os outros. Bora voltar... Bora voltar pra cá. Voltar pra cá primeiro. Calma. Eu tô no controle, é difícil. Aqui, pronto. Será que tem... Talvez seja uma opção que a gente recuse. Acho que é a opção que a gente recusa ajudar ela, né? É, eu não vou preparar, então eu quero dormir. Mas eu realmente gostei muito, tá? Dessa, dessa agora. Porque, tipo, a gente ajudou ela, a Bea. Uma coisa que a Noelle queria fazer. Depois a gente ainda conseguiu descansar um pouquinho. Então, muito bom, sabe? Infelizmente, pelo que eu tô percebendo, o Genshin não me deu. A bendita Flow, não sei porquê. Podia muito bem dar. Custava nada. Mas aquela rota vai ficar só pra sempre comigo, então, beleza. Eu vou ir pulando, porque a gente já viu esses diálogos aqui. Quando chegar algum... Quando chegar algum novo, aí eu deixo. Tá, então, acho que agora a gente vai meio que não aceitar a ajuda dela. Acabamos de dizer que íamos fazer uma pausa. Então, até mesmo uma pausa requer um planejamento sério. Bem, já que eu estou na frente dela... Vamos analisar a situação primeiro. Certo, é que já falei, então vou por lá. Certo, não deve importar o que importa é a intenção. Então, vamos pra essa opção, né? Eu também acho. Dar um peixe grelhado de modo certo deve ser suficiente. Que... Que ideia... Ruim. É, vai, porque ele vai pensar... Que isso? Beleza, pelo menos... Agora a gente vai fazer outro final. Eu acho que eu já tenho um peixe grelhado de modo certo, não é real. Toma aqui um peixe pra ele, vá. Eu espero que a gente não estraga o relacionamento deles, meu Deus do céu. Se bem que comida é bom, né? Sempre é bom receber comida também. Mas agora não é o melhor momento para perdová-los. Vamos fazer aquela pausa. Tudo bem, tudo bem. Nada de preparar nada. Você está fazendo a pausa, lembra-se? Você desfrutou de um momento relaxante com a Noelle. Espero que tenha nada certo também. Eu também fico preocupado com essa opção tão simples assim. Toma aí um peixe pra ele. Por favor, que não tenha acabado o relacionamento. Ah, que fico. Perdi um coração ali agora que eu vi. Ah, Noelle. Queen-sama e... De... De... Deito é... Deito é... Deito é... Deito é... Deito é... Ah... Não sei... Não sei... Não sei... Ah... Não sei... Ah... Ah, velho. E se isso aqui foi um dos finais, que final merda. Eu não gosto de bela triste, não. Noelle, está tudo bem? Dá um abraço, vai. Dá um abraço, dá um abraço. É impossível saber de tudo. Ok. É um bom ponto de vista. Ah, não. Você pode realmente ir em uma vez? Mas eu vou ir em um livro. Não, não. Eu não posso saber mais que você não conseguiu fazer isso. Eu não posso que você tenha me ajudado a me ajudar. Entendi. Eu preciso que você tenha gostado de me ajudar. Eu preciso que você tenha gostado de me ajudar a me ajudar. O que você está lendo? Então, que livro que temos aqui? Esse eu conheço, algo que tem mais no coração. Teorias do Amor? Essa reação? Posso dar uma olhada? Meu Deus, Kama Sutra. Eu acho que vamos ver os outros livros. Eu não vou fazer uma olhada. Ah... Não tem uma olhada. 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 Meu Deus. A carinha da gente ali está tão bonitinha, velho. Ele está tipo... Ai, ai. Não, gostei muito. Gostei muito também. Um dilema chamado amor. Ela estudando bem. Para encontrar uma fórmula do amor, o caminho pela frente ainda é longo. Aí ela fica aqui, olha que legal. Ela é maravilhosa, sério. E como você vai fazer a minha olhada? O que você vai fazer? Ou seja, deve começar a ler a minha filha. Tem, não tem não. Só mais um, só mais um. Tirar uma fotinha com ela aqui Calma que aqui tá muito de lado Mais pra cá Com o controle é difícil O que que tá gritando ali? Ah, é a ela É a ela a música Ela tá aprendendo na língua do Helichur Droga, eu queria Que fosse mais certinho Um teclado Aí, agora que tá Legal Ó como esses dois são fofinhos Ó, que bonitinho Que mais linda Vai, olha pra ela de novo Pra eu tirar mais uma Ah, adorei, adorei, adorei Tá bom, vai Próximo final Faltam mais quatro Os outros são lá no começo Caramba Noel Tá, eu vou pulando Até chegar nas novas opções Isso é uma veste de cavaleira empregada Sabe, não é pra mim não ser uma cavaleira Essa opção aqui é tão chata Porque ela acabou de falar que quer muito ser e tudo mais E aí a gente só manda Olha, não precisa ser É horrível essa opção Mas como é foda, né Não, 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 não Ah, tá, peraí Eu acho que eu entendi Aquela opção não quer dizer que necessariamente ela não deve ser uma cavaleira Mas, tipo, ela pode fazer os deveres de uma cavaleira sem ser Eu acho que é mais ou menos isso Uma empregada também é uma posição respeitável Eu também gostaria de fazer isso Não importa quão pequena seja a tarefa Eles precisam de alguém Que alguém lide com ela Eu também faço coisa desse tipo Bom, isso é verdade Eu sempre estou andando de um lado para o outro Fazendo pequenas tarefas De fato, tô A força para lutar contra inimigos poderosos Só é aprendida com a experiência obtida ao completar tarefas pequenas Que conselho maço Noelle, na verdade você realmente não se importa com essas tarefas, correto? Não, nossa, capção é horrível Volte para a Mondestat e veja se há pessoas que estão precisando de ajuda Estejam precisando Pense em toda pequena tarefa como uma forma de treinamento Sim, exato Sim, então, eu vou voltar para a Mondestat e começar a fazer o ensino de hoje Agora eu vou começar a fazer o ensino de hoje Então eu vou começar a fazer o ensino de hoje Ai, que coisa boa. Que bonitinho. Oi? Oi? Desculpe. 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 Eu acho que vai ter que ver se... Posso pegar ela de volta pra você Não era duas? Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Esse cara também é suspeita Voltarei logo Nada Pessoa estranha Pessoa estranha Deixa eu colocar mais alguém na equipe aqui Só pra, né? Dar aquela garantia Então nosso querido Niva Vai se brincar não vai ter mochinho É Viu aí? Estranho Esse cara meio que suspeita Prepareceu Ok Muda Exato Esse cara é muito suspeito Um slime não é nem metade do tamanho dele E aí? Não 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 Vamos lá para o Mondejo. Agradeço! Você é um bom, mas você tem o seu nome e aqui na sua casa. Você tem o seu seguro para você. Bem... Eu estou a Mondo do Rio e o senhor... ... ... ... ... ... ... ... Como foi que estava? Mas não tem um negócio de verão, mas... Eu acho que tem nome que você tenha não me enviado... Ah... Eu... Eu tenho que chegar aqui no mundo. Eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que chegar aqui no mundo. Então, então... Pessoal, você pode deixar o nome do U.S. Você pode ver o que você precisa. E aí Vou ficar de olho nele, nada de mal vai acontecer. Deixa com a Noelle e ela consegue tomar contra a situação. Sim. Se você estiver, não tem problema. Sim. O que é que eu tenho que fazer com o Fumariu? É que eu tenho que fazer com o Fumariu. É que eu tenho que fazer com o Fumariu. Fumariu? Muitas vezes demais à sua altura, sem nem me beijar e pular. Mas é só um detalhezinho, não precisa se preocupar. É que eu tenho que fazer com o Fumariu. Mas eu tenho que fazer com o Fumariu. O que é que eu tenho que fazer com o Fumariu? Eu não sei o que você tem que fazer com o Fumariu. Eu tenho que fazer com o Fumariu. Então eu tenho que fazer com o Fumariu. Olha só o Queen e a Beatrice aqui. Angel's Share... Com o que é errado? Sim Eu acho que é melhor para nós, mas... Não... Nossa senhora... Esse bebê é... Quem é que é um bebê de mundo? Entendi... Ah... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Se você beber um bebê, eu pensei que o bebê estava com o seu sangue... O seu sangue estava com o seu sangue? Não se preocupe, vamos ao restaurante Caça da Lei Sonos. O que esse cara quer? Quer dizer, o que aquele cara não, né? Já literalmente jogou na lata e quer copiar o vinho. Mas como que ele acha que vai conseguir isso assim, desse jeito que tá agora? A gente não vai deixar ele sozinho, então, enfim. É um... É um esforço muito... É um esforço muito legal, né? Pois não, não. O que é que você quer fazer com a luta do mundo? A gente não quer fazer com a luta do mundo. A gente não acha que você quer fazer com a luta do mundo, né? É que eu queria dar muito tempo para você. O que você quer fazer com a luta do mundo é que você quer fazer com a luta do mundo. Sim O que é isso aí? Isso aí é muito bom. Recuperar HP que é uma maravilha. Eu acho que eu sei o que ele pensou, tipo, como é muita comida que tá sendo dada, aí ele tá pensando que é tipo aquele negócio de última refeição antes de morrer, tá ligado? Aí. Este aqui foi... A opção é a mesma. Este aqui foi o Vente Especialmente pra você. É apenas a maneira de dar a Noelle mostrado a hospitalidade. Para onde vamos após a refeição? Noelle, temos que passar alguma coisa no itinerário? A última parada da sua vida. É. Qual é o problema? Ela é empregada dos Cavaleiros de Favones e ela é uma futura Cavaleira de Favones. É apenas uma maneira da Noelle mostrar sua hospitalidade. É besteira. Porque é seu último dia em vida. O que é isso? Caramba, que lei, quer dizer, que artigo bondoso, né? Aplausos O que é isso? Eu ainda não tenho que buscar o carro do seu filho Não... Eu... Eu... Eu já me lembro de onde está Eu me lembro de onde está Eu... 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 Eu não sei o que eu estou falando, mas... Se eu não me lembro de onde está Se eu não me lembro de onde está Vocês dois claramente não estão falando sobre a mesma coisa Mas pelo menos o problema parece que está resolvido Foi uma longa via Mas... Eu... Eu recebi muitas coisas do meu filho Tchau... Tchau... Mondo... Tchau... Tchau... Meido... Tchau... 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 Mondojo... E... Eu... Tchau... 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 Ah... Então o outro final vai ser a gente assustando ele Interessante... Porque a gente sempre falou que é a maneira dela mostrar a hospitalidade Então tipo, não tem nada de errado com tudo isso É só ela sendo gentil Já nesse caso aqui a gente meio que vai estar assustando ele Tipo, olha... Foi vendido pessoalmente para você e tal... Você tá bem interessado, não é? Tchau... Claro... Claro... Peraí que já foi... Tchau... Tá... Tchau... 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 Proceso de fermentação? Esse aqui foi feito especialmente pra você. Viu? Eu sabia que era isso que ele tava pensando. Sua última refeição como novo visitante, é claro, portanto aproveite. Pra onde vamos após a refeição? O que a gente tá me celebrando, né? Sua morte, como eu já falei. Sim, Noelle. Obrigado, Aloys. Isso... Foi feito especialmente pra você. Foi feito especialmente pra você. Isso. Eu sou, então, uma vez que o seu corpo, vamos lá. Se você tem o tratamento. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu me lembro de que eu me lembrei de onde eu coloquei o cartão. E? Então, então... Eu vou fazer o cartão para fazer o cartão... Não, não! Não tem nada de medo, então... Eu vou fazer o mesmo. E? Mas... Tem uma espécie de maldito? Para você, você precisa de segurança para você. Ele... Não precisa sair correndo. Não precisa. Permita-me. Você vai fazer o seu próprio cartão? Eu tenho certeza que eu posso fazer. Então... Eu vou me informar a sua situação. Depois, eu vou fazer o cartão do cartão. Eu vou fazer o cartão, né? Eu vou cuidar bem, sim. Pode deixar. O que eu acho legal também dessas histórias de encontro é que mostram que no dia a dia da pessoa, qualquer momento da vida, enfim... Alguma coisa que você decidir muda completamente o resto. Tipo, pelo fato de que a gente disse ela lá no começo de que pequenas coisas assim do dia a dia são importantes para o treinamento dela, a gente nem sequer se encontrou com a Bia, nem sequer ajudou ela a fazer aquele encontro com o Queen. E a gente nem teve aquele momento bem íntimo e próximo com a Noelle de descanso, que ela deu uma rosa para a gente. Nada disso aconteceu, tá ligado? Só porque a gente falou outra coisa. E nem foi necessariamente uma coisa ruim que a gente falou, né? A gente só disse a ela que pequenas tarefas também são importantes. E é bem interessante isso, porque mostra que uma decisão pode levar a várias situações diferentes. É um bom aprendizado para a vida quando você para para pensar. E um bom aprendizado para a vida no sentido de você tomar as decisões que você não vai se arrepender. Tipo assim, as decisões que você quer tomar no caso, é melhor dizer assim. As decisões que você sente que deve tomar na hora. Porque tipo, a primeira... O primeiro final que eu tive aqui, que foi lá com as flores e tal, foi o final que eu fiz tudo o que eu quis. Sabe, que eu fui gentil com ela, que eu disse as coisas que eu queria dizer. A partir do... depois do primeiro, o resto é só para eu liberar os finais. Mas o primeiro sim, é o que valeu. Então tipo, aquele final ali foi o que eu alcancei com as coisas que eu quis fazer. E me senti bem. Então tipo, isso que é importante, sabe? Enfim, só uma reflexãozinha. Bem, acho que aqui está bom. Então este é o fim. Não vejo ninguém volta. Ele está muito desesperado. Para bom entendedor, meia palavra basta. Se você não entende, é inútil tentar explicar. Tadinha, eu estou com pena dele agora, véi. Eu gostaria desse junto. Eu gostaria de fazer isso, que eu tenho que tirar. Eu gostaria de tirar do outro. É porque eu gostaria, certo? É isso que eu estou contando de casa. Eu tenho que fazer isso e não está muito. Eu não tenho que fazer isso, não está. Assim, sen�, eu não tenho que fazer isso. Mas eu também estou incumel sche, não? Eu não tenho que fazer isso. Vá. É? Sem mais planos contra a Mondestat. Mude seus hábitos se você é bem-vindo a visitar a Mondestat novamente. Mude seus hábitos se você é bem-vindo. Mude seus hábitos para você. Mude seu lugar. Não, não, não. Ele tinha mais intenções, então eu mandei embora Ele teve que voltar, isso não teve nada a ver com você É... Tipo, a primeira opção não elimina a segunda Tipo, ele tinha mais intenções Ou seja, não tem nada a ver com ela Então, melhor... Eu vou ser direto e sincero com ela Mas ela também, sinto que no fundo ela já sabia um pouquinho Tem até um dos finais ali, ela meio que já desconfiava também quando a gente chamou ela pra conversar Oh, ela ficou tão triste Dentro dessas tentativas de hospitalidade calorosa tem um final perfeito É, não gostei desse aqui não O final mais... Mas ok Faz parte Hum, acho que os dois vão ser liberados nesse do meio, então Mas calma Aquele do meio ali, a gente... Como é que a gente vai chegar nele? Calma aí Porque eu lembro que tinha duas opções só, principalmente assim Ou tinha três Hum... Bora lá Tá, eu aproveitei pra pegar um cafezinho também E... Tô aqui de volta, no começo Pra gente pegar a opção certa, eu acho que é a opção certa, né Quer dizer... Eu acho não, tem que ser, porque as outras opções já acabaram Pronto, aqui ó Onde você quer começar Treinamento de cavaleiro Caramba Eu lembro que o treinamento do Saitama de One Punch Man É mais ou menos assim, né Sem flexões Sem agachamentos Sem abdominais É isso mesmo, é verdade E ele corre dez quilômetros Caramba E falta força Mais força, caramba Oh, no vale terremal Você pode me mostrar Aí ó, agora sim Nova opção Perfeito Sempre tem uma mocinha treinando também nesse local, né Será que a gente vai encontrar ela aqui? Ela também quer ser uma cavaleira Olha ali, ó Sabia Ah, é lindo É verdade Você é, você tem que estar em um príncipe E ele, agora não vai ter um príncipe E ele, então Você tem que estar nos prín jackets E ele, então Eu estou aqui Ouvir Eu sou a comigo Eu sou o potente Juntei Que tem que estarmos Uma besta Eu sei É, você tem que estar Eu sou Eu sou Eu sou Não vai sobrar nada? Sério? Isso não vai ser muito difícil pra ela? Vai de nada. Não é? Seria muito difícil. Ela vai pensar que vai quebrar muito, né? Ah, a gente é ela. Bora lá. Dentro do tempo limite, nossa. A Girana, talvez? Tá. Se for com a ult, eu conseguiria. Mas, tipo, pô, eu não tô com a ult aqui. Meu Deus, como é que eu vou quebrar sem a ult, velho? Que fosse incrível. Então, falta técnica, no caso. É porque ele falta experiência de luta no mundo real? Porque eu sempre preciso de mais força, não. Pelo amor de Deus. Noelle, você sempre trabalhou como uma empregada em Mondstadt, não é? Noelle, você raramente deixa Mondstadt pra treinar, certo? Só que aí não vai ter experiência real de luta, não vai ter desenvolvimento de técnicas. Você poderia começar treinando as áreas em volta de Mondstadt, ou Slime são um bom começo, na primeira. Slime também é um bom começo, mas enfim. Perfeito pra ela que tem um espadão. Ó, nível 88, tu. Agora sim. Deixa eu ver como é que eles buildaram ela, peraí pra ver. Tô curioso. Dando crítico ao quase 100%, mas defesa aqui deve ter muito, né? Sombra branca, né? De defesa. É, buildaram, né? Bem baia. Calma, calma. Calma, calma. O exame dele é muito chato, velho. Como é que eu vou derrotar 4 exame dele em 25 segundos? Não dá nem pra derrotar 1. É, enfim, eu vou perder aqui já. Mas pelo menos eu tô com a ult na próxima. Enfim, eu não vou derrotar mais esse cara, não. Vai te lascar. Olha, tempestade? Ok. 20 segundos? Porra. O jogo não me dá dano baixo em poder derrotar em 20 segundos, não. Tá, calma. Olha ali. E o bagulho... E o bagulho fica voando, velho. Exato. Exato. Foi mal, eu bati aqui Eu ia dizer que ela podia pegar a espada, girar assim, jogar Se fosse eu, eu já teria ido buscar a Amber ou a Lisa há um tempão atrás É exatamente porque o poder de único cavaleiro é limitado Que os cavaleiros de Favones foram formados, você não acha? A união e o trabalho em equipe permitem que cada cavaleiro utilize melhor seus pontos fortes Verdade, verdade Noelle, por que você não escolhe o objetivo final do treinamento? Escolher um inimigo apropriado também faz parte do seu treinamento Aquele que usa escudo Aquele que usa escudo Vamos fazer isso juntos Ah, tá bem aqui já A gente podia deixar o mudar, será que a gente vai mudar a arma? Deixa não, droga Tá, eu vou tentar derrotar só com o viajante e ela Sem o OP aqui Sem o senhor e o senhor OP Noelle Noelle Estou feliz que você está bem Estou feliz que você está bem Estávamos bem longe Você realmente conseguiu reconhecer a Noelle a essa distância? Parece que você está bem longe Parece que você está bem longe Em caso de um dos seus olhos A gente se esqueceu de ouvir o seu Helling A gente se lembrou A gente se lembrou Mas... A gente não se lembrou A gente se lembrou A gente não se lembrou A gente se lembrou tentando proteger alguém. É porque proteger os outros é a fonte da sua força. Mas isso não é motivo pra você depender dela. No futuro, não deixe tudo por conta da Noelle. Ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. Ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah, ah ah. Um, ah 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 Bonitinho. Wow! Essa energia existe para proteger. A vontade do Defensor é a sua força. Ah, e que bonitinho. Eu gostei desse aqui. Foi fofinho, foi fofinho. Agora falta só mais um. E eu ganhei uma conquista também, né? Deixa eu até ver o que é essa conquista. Ajuda ela a encontrar a fonte de sua própria força. Oh, que bonitinho, velho. É defender os outros a fonte da força dela. Você é tão nobre. Você é a cara de um cavaleiro. Oi, Elin. Olá, Noel. Olá. Olá. Olá, Noel. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Ah, nós... Ah, oi. Noel... Você tá todo a fonte de vocês? Eu estou... Fonte de você. O que você ainda precisa de mais força. Tá, eu uso minha espada pra minerar por todo o Teivate. Que estranha essa opção indesvisível. Prepara-se, mineração não é tão fácil quanto você pensa. Na real pra ela é, porque ela usa um espadão, então vai quebrar bem rápido as pedras. O final de mineração, que aleatório. A gente foi no final que ela entrega uma rosa pra gente e a gente fica vendo o pôr do sol pra minerar. Vamos. 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 Ó, elas dão as pessoas a sensação de estarem sobre as nuvens e ver o sorriso de Noelle faz a sensação ainda mais doce. Bonitinho. Perfeito, perfeito. Já posso até desbloquear esse aqui e eu vou fazer isso agora já desbloquear. Mas eu só vou começar no próximo vídeo, porque já foi bem longo esse aqui. E gostei muito, gostei muito mesmo. Tá, eu não vou ficar nesse lugar chuvoso aqui pra terminar o vídeo, porque não é o que a Noelle merece. Eu vou pra origem do vento, onde foi que teve o melhor final de todos, o primeiro lá. E vou esperar essa tempestade passar. Prontinho, já passou a chuva, tá um sol bem confortável, um clima agradável, o que ela merece. E é isso. Gostei muito dessa missão aqui, agora eu conheço um desbloquear favorito da Noelle, que é aqui a Orelha do Vento. Gostei muito mesmo de conhecer mais dela, de ver mais sobre o personagem dela. Igual na missão com o Bennett, que a gente conheceu mais dele, sobre quem ele é, o tipo de pessoa que ele é. Mesma coisa aqui nessa missão da Noelle, eu gostei muito disso, eu tô gostando muito. Eu espero que as outras missões de conto sejam todas assim. Porque dá, como eu falei, a mesma coisa que eu falei no Bennett, dá vida pros personagens, sabe? Faz cada um ter suas ambições, você saber sobre essas ambições, você conhecer eles, a personalidade deles, os seus gostos, os seus medos, tudo, sabe? Então, olha que maravilha. Ela é maravilhosa. Enfim, eu gostei muito mesmo. E é isso. Obrigado por assistir. A próxima vai ser a parte 2 dessa dela. Eu espero conseguir ver ela se tornando uma cavaleira, de fato, na parte 2. E obrigado por assistirem, obrigado por estarem comigo aqui. E é isso. Fiquem bem, até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto